Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal! E aí, seus noobers, como é que vai? Mais um vídeo aqui do canal LF Noob! Bom, gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver, a gente não tá no Minecraft, não tá nos outros jogos, porque hoje a gente tá aqui no animal... Animal, hein, Leandro Filho? Animal Jam! Isso mesmo, eu sou essa coelhinha rosa com o meu bichinho de estimação, esse ursinho. E eu sou esse coelhinho azul com esse ursinho. Isso mesmo! Bom, gente, vamos ficar... Eita, gente, eu me sujei aqui! Eita, eu tô preta! Galera, lembrando que esse vídeo vai ser em casa dos visões, a minha visão no meu canal e a visão da Isabela no canal dela. Isso mesmo! Se você quiser ver a visão do meu primo, vai lá no canal LF Noob 12! E se você quiser ver a minha visão, vai lá no Mundo da Isa, Isa! Então, agora vamos lá pra algum lugar, né, que a gente não vai ficar aqui. É, me vai, me vai. Oi? É, vamos pra sua casa, vai lá. Tá bom. Então, tem que sair. Tá bom, tô indo. Gente, eu tô indo lá pra minha casa. Eu tô indo. Eu tô indo também. Gente, o Leandro Filho também. Gente, uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu e meu primo. Se baterem a meta de 15 likes, a gente mostra a casa do meu primo, que são de 3 andares. É muito chique. Nossa, e ainda por cima tem aquário. É muito bonito. Não, sem esporte. É. Bom, gente, então bate lá a meta pra vocês verem a casa do meu primo. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Eu sei que vocês conseguem. Vocês são demais. Bom, gente, a minha casa, que é a minha pizzaria, né, vocês podem ver. Aqui é a minha sala e a minha mesinha de trabalho, minha pipoqueira. Ali as minhas pizzas, que eu como no dia de trabalho. Aqui é a minha... Meu sofá. Isabela, lembra quando a gente criou esse jogo e você queria fazer uma pizzaria? Daí quando você descobriu que não dava, daí você fez o seu. Daí você fez o seu. E você queria abrir uma pizzaria. Aquela ali onde o meu ursinho tá é o cantinho dela. E aqui, gente, é a minha... Como fala? Não tá ali não, o ursinho. Não tá no cantinho. Minha cama. Bom, gente, e aqui, por último, pra terminar meu balanço. Ah, eu tenho uma missão pra fazer, gente. Não, o que você tá... Ah, eu também tenho. Essas são as missões do... Calma aí, que eu esqueci o nome. Gente, e se você quer ver a missão do meu primo, vai lá, viu? Porque aqui não tem como mostrar. É as caças ao tesouro. E como a Isabela só tem um personagem e eu tenho três, ela só consegue abrir uma caixa. Eu consigo abrir três. Isso mesmo. E mais pra frente no vídeo, eu abro a... E eu mostro pra vocês os meus outros dois personagens. O macaco e o lobo. Nossa, olha o que eu ganhei, gente. Vai lá pra vocês verem, viu? Eu ganhei uma surpresinha super legal. Eu não gosto de abrir meio que assim. Porque daí, tipo, eu não fico na cabeça. Não, assim, se eu tivesse marcado, daí eu sempre marco assim. Bom, gente, agora vamos ver alguma coisa pra gente fazer, né? Porque agora aqui na minha casa tá um pouco chato. E aí, Leandro Filho, o que a gente pode fazer, hein? Vamos. Quer fazer uma partida de um minigames? Bora lá. É, mas... Espera só, eu... É. Gente, o meu primo tá lá fazendo algumas coisas, mas pra você ver o que ele tá fazendo, vai lá no canal dele pra você ver tudinho. Tá chegando. Bom, gente, o meu primo agora está chegando. Não, não sei. Não, não sei. Não, não sei. Eu achei que eu tinha noção do meu. Eu tô com um pouco. E depois do minigame, eu já sei o que a gente pode fazer. Então tá, vamos lá pro minigame, gente. Tá bom. O meu primo vai me convidar pra um minigame. Escolhe um minigame bem legal. Game Blitz na Flora. Aceita. Ah, gente, ele me convidou e claro que eu vou aceitar, né? Esse jogo é super divertido. Eu lembro que quando a gente instalou ele, a gente não parava de jogar. Bom, gente, esse jogo é muito simples e a gente não pode cair na água e esses bichinhos, eles empurram a gente. Então, a gente tá vendo, ó. A gente tem que tentar desviar deles. É muito difícil esse jogo, gente. Lembrando que eu sou azul e ele é padrão. Isso mesmo. Pra vocês... Ei, tão grande. Quase que eu morri, gente. Gente, esses grandão atrapalham muito, né? Não, caiu na água. Não, faltava quatro segundos. Gente, eu caí na água e... Você caiu? Não, ali ele. Bom, eu não vou querer outro jogado desse jogo. Quer outro modo? Vamos, vai, vamos outro. Menos o do cavalo, que eu já joguei. Ah, não, só o do cavalo, um momento. Só pra gente mostrar pra galera. Tá bom, gente. Eu odeio jogar esse jogo. Vocês vão entender por quê. Ele é muito difícil. Eu acho que não. Ele só acha bom porque ele sempre ganha em todas as rodadas. Tá, vai. Vai, senta. Ah, não. Das trevas. Cruzes. Ele é o preto. Ela é o branco. Na tela dela, ela é o branco. Gente, ele sempre... Eu tô perdendo o feio. Olha isso. Bom, gente, como sempre, eu já perdi. É, como eu disse, esse jogo é muito difícil, gente. Você tem que ter muita técnica. Bom, vamos agora fazer uma outra coisa mais divertida. Jogar, já jogamos. Mas, é, depois a gente faz mais minigames. Mas, olha o que eu estou segurando. Um troféu. Ah, gente, esse troféu é quando alguém ganha alguns jogos de dupla. E, galera, você sabe que eu posso me transformar no bem 10? Aham, você ficará surpreendido com isso. Agora, escolhe o lobo ou o macaco. Vai, vira o lobo, vai. Virando, transformando. Legal. Mas, não vai me comer, viu, lobo? Ai, sai daqui. Eu acho melhor você virar o coelhinho. Você parece ser mais fofinho. Mas, eu também dei um óbito. Vou transformar e matar. Tá, gente, vamos parar de falar disso e... Nossa, nem deixou eu me transformar. Tá, vai. Se transforma e vamos fazer uma coisa mais divertida. Nossa. Tá, vai logo. Fazer uma divertida. Se eu quero se transformar e virar o bem 10. Bom, ele está virando um macaco, né, gente? Chegando... E aí, galera? Bom, ele virou um macaco. Vamos lá, macaquinho. Vamos fazer macaquices. Vamos, vai. Vamos embora, vai. É pra onde, gente? Tá, só passa pelo portão. Eu acho que a gente deveria jogar mais um minigame. Ou alguns. E o legal desse... Desse... Desse jogo é que tem vários mundos. Gente, coloca aqui embaixo se você quer que a gente jogue mais desses jogos. Mais vezes. É... Eu acho, gente, que esse jogo é muito legal. Mas não pra gravar pra um canal. É, a gente só queria mostrar esse jogo. É, alguma coisa. É... É... E... É... Desse jogo, ele é muito bom, porque você pode clicar no mundo e escolher diretamente onde você quer ir. Bom, gente, mas esse jogo... Não é tão... A areia e cristal. Gente, esse jogo não é tão, assim, para gravar pra um canal, sabe? Mas se vocês quiserem muito, a gente pode até trazer uma continuação mostrando a minha casa. Isso mesmo. É a meta de 10 likes. Gente, eu tô indo lá pro parque de diversões, onde o meu primo tá. E também tem como você ir pra casa. Tá vendo o mundo que eu acabei de clicar? Se você clicar... Se você clicar... Do lado deles tem um símbolo de um cabelinho. Se você clicar, você vai direto pra sua casa. E... Eu não vou clicar agora, né? Porque é a minha segreda. É... Só vai ficar pro próximo vídeo se vocês deixarem muito like, viu? E... Acho que não tem mais nada pra explicar nesse jogo. Só jogar mais alguns minigames. Você topa? Vamos embora. Ou vamos para Paris. Vamos festejar? Vamos! Vamos fazer uma festa. Assim, o que é? Eba! Eu amo jogar esse jogo. Bom, gente. Quando você aperta em festas, você vai... Tem várias festas pra você. Mas cada festa tem o seu horário, claro. Você é o meu favorito. Bom, gente. Eu não sou boa. Eu sempre sigo meu primo. É muito simples. Você só precisa ler as perguntas e dizer se tá certo ou errado. Os macacos se alimentam basicamente de nós, então. Não. Vai, vai pra lá, bichinha. Isso, isso é o meu favorito. Certo! Ué, todo mundo foi, vai. Acho que as cabeças não tem muito além de mim. Certo. Certo. Que eu não falei que era certo? Alô, meu Deus. Acabam a furar. E parece... Errado. Com certeza, errado. Gente, meu primo sempre quer que eu erro. Gente, lê em voz alta pro pessoal ver. Eu vi o meu. Sim. Verdadeiro, verdadeiro, é verdadeiro. Eita. Eita. Você vem mal reconhecido por... Iberar... O meu... Eu ganhei uma asa igual a sua. Uhum. Bom, gente. Eu já vou sair dessa festa. Eu já cansei. Eita. Sai. Eu errei tudo. Já o cara sentou. Eu também já vou sair, né? Porque... Saiu. Então, vamos na partida? Bora. Eu ganhei alguma coisa, eu acho. Ah, eu ganhei aqui. Não, não, não. Não, não. Você ganhou a minha? Não, eu ganhei. Não, eu ganhei. Ah, gente. Eu quero ganhar mais. Quanto, você ganhou bem? Não, eu ganhei. Bom, vamos fazer uma coisa divertida. Pelo amor de cinco cheques de Cristo. Ninguém merece fazer isso, né? Então, vamos chamar a minha partida, vai. O que? O que é isso? Aceitando ser meu amigo? É? Eu tenho que ser amigo dele. Aceito. Eu tenho um novo amigo, gente. Vou ir pra casa dele. Vamos pra casa dele. Tchau. Corre lá pra casa dele. Gente, vamos lá pra casa dessa mulher. Sei lá o que que é. É a minha casa dele. É bem mais chique que a sua. Gente, peraí, deixa eu chegar aí. Deixa eu chegar aí, peraí. Como você foi? Ele virou seu amigo também? Sei lá. Gente, é na casa... Ah, mas minha casa é bem mais chique. Tá na minha casa. Gente, que... Tudo isso é bem. Ele tá na casa dele. Tá. É melhor a gente fugir, né? Nossa, e a casa dele é igual a nossa. É? É. Não tá percebendo, não? Não, é igual a sua, né? Tá. Então tá muito diferente. É. Então, vamos mais uma partida que eu tô te falando desde aquela hora? Gente, vamos pra casa daquele homem lá, que é amigo do Leandro Filho. Gente... Nossa, aquele lá é muito rico. Gente, a gente vai lá pra casa do amigo do meu primo. Deixa eu... Eu vou... É isso. Pronto. Agora o que que é? É isso. Deixa eu ir na casa do meu primo. E agora, galera, a gente... Olha a casa desse meu amigo. Gente, eu tô indo lá agora. Mas você tá vendo a visão do meu primo e já chegou lá, de certo, né? Ixi, calma aí que eu tô me errando, tá? Gente, vamos entrar aqui, né? Eita, não foi pela escada. Aqui tem várias decorações muito daoras. Tem até um escorregador. Olha aqui, galera. Gente, olha isso. Que top. Tem uma espaçonave. Tem como você entrar aqui dentro. Bom, mas vamos sair, né, gente? Vamos lá pra baixo, igual a minha primo. Gente, eu nem sei como ele conseguiu essa casa. Nem que mais. Agora vamos brincar de frente. Tá bom, vai. Cadê você? O Dica, eu tô em cima. Ah, eu te achei. O Dica, eu tô lá em cima. Eu achei seu bichinho. O Dica, eu tô em cima. Ai, eu não sei onde você tá. Ai, que saco. Eu nunca te acho. Eu descobri. Nossa, que legal. Tem como... Agora, os animais voadores, eles voam. Que massa. O quê? Os animais voadores voam, claro. Que massa. Ai, eu amei essa casa. Que massa, eu amo. Tá, gente. Vou voltar pra minha casa que é mais bonita. Falou sério. Gente, comentem aí qual a casa que é mais bonita. A minha, ou a do amigo do meu primo, ou a da minha amiga, minha amiga nova. Comentem aí. É um homem, eu acho. Não é um homem? Não é um homem. Tem tiara, tem tiara, tem tiara. É, eu acho que tem uma mulher. É, eu tô falando. Gente, ela tem tiara de florzinha, ouvir. É, 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 é. É, 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 é. Ei, Isabelle. Oi. Vamos fazer a última partida, sabe? Gente, João, deixa eu te convidar? Tá bom. Pode ser, vai. Pra gente terminar esse vídeo, né? É, né? Porque isso já tá ficando muito bom. Isso mesmo. Gente, não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês querem vídeos iguais. Mas é esses. Eu quero aqui também, que é do lado dos negocinhos. Que você... É tipo o jogo da velha. Ah, não. Esse não. Eu nem sei o que eu sou. Ah, eu sou o roxo. Tá bom. Eu sou o roxo. Obrigada. Nossa, ganha deslavada. R$ 64,37. Tá. Então agora vamos jogar aquele lá tipo o jogo da velha. Não, o jogo da velha não. O jogo da velha a gente joga no papel. Não no celular. Vai, vai ser legal. Não. Deixa só mais um jogo. E a gente já finaliza. Joguei esse. Vamos lá ver. O que é isso? Não entendi. Como é? Não entendi. Você não leu? Você tem que deixar o vídeo no meio. Não entendi. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.